Ontem aconteceu o segundo dia de provas do Enem. Pessoas com diferentes sonhos saíram cedo de casa para fazer a prova. E o Zan Viana conheceu algumas delas e traz algumas dessas histórias que é interessante a gente saber. Veja. Os portões da UESP abriram desde as 11 da manhã para receber os inscritos do Enem para fazer o segundo e último dia de prova impressa. A Rosa Maria tem 49 anos. Chegou nos primeiros minutos da abertura dos portões. Já fez o exame outras vezes. Quer cursar enfermagem. Que eu consiga minhas notas ótimas. Eu consigo meu curso. Eu tenho muita fé que eu vou conseguir. A dona de casa, Maria dos Reis, veio trazer a filha até a porta para fazer a prova. Também chegaram cedo. Toda vez que ela vem fazer a prova, né, eu gosto de acompanhar ela, né, para dar mais força para ela. Aí trouxe o lanchinho, a água. O lanchinho e a água está aqui. A filha Aline quer fazer o curso de fisioterapia. A última prova foi boa. A maioria dos alunos gostaram do tema, né, da redação. Foi um tema bem atual, né. E aí foi isso, né. A gente gostou. Com o passar do tempo, o fluxo de candidatos foi aumentando. Todos de máscara. Uma exigência desta edição como medida preventiva ao novo coronavírus. A realização do Enem em meio à pandemia foi motivo de polêmica. Assim, não era para acontecer agora, porque tudo bem que chegou a vacina, né, mas não porque o coronavírus ainda está aí e precisa ter muito cuidado ainda. Rapaz, não muito bom, né. Em todo o Brasil foram mais de 2 milhões e 500 mil inscritos. No Piauí, quase 135 mil. A predominância é de jovens, mas tem candidatos de tudo quanto é a idade. A dona Goretti tem 79 anos. É a terceira tentativa dela, que é cursar matemática. Eu sei matemática, eu sei matemática. Não sou formado, não sei de cada coisa. Porque é tarde, eu tenho minhas netas, eu tenho minhas netas, eu tenho minhas netas. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou feliz, entendeu. A terceira tentativa é também dos gêmeos Bruno e Breno. Querem cursar direito. Foi boa, achei boa. A redação com tema bom, achei bom. Também gostei muito, a redação foi ótima, espero tirar uma nota boa. Teve candidato que, apesar de chegar em cima da hora, manteve a calma. O último a entrar fez festa. Na UESP, não teve ninguém chegando atrasado. Os portões fecharam pontualmente a uma hora da tarde. O turbulento primeiro dia das provas do Enem, realizado no último domingo, 17 de janeiro, foi marcado pela ausência de mais da metade dos candidatos, 51,5%. E por denúncia de candidatos barrados por conta da superlotação das salas. Esses candidatos que foram prejudicados por questões logísticas, poderão solicitar a reaplicação das provas a partir desta segunda, dia 25 de janeiro, até a sexta-feira, dia 29 de janeiro, na página do participante na internet. Já os candidatos que foram diagnosticados com Covid e que apresentaram sintomas da doença, o Inep prevê a reaplicação das provas entre os dias 23 e 24 de fevereiro. As provas realizadas neste segundo dia de Enem foram questões relacionadas às ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. Alguns gostaram da prova, outros, não muito. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Apesar das medidas protetivas em relação à propagação do novo coronavírus, a realização do Enem em tempos em que os casos de contaminação estão em alta foi quase unânime. A maioria não concorda. Na minha opinião, eu não acho muito legal. Eu não concordo. Eu acho que deveria ter sido adiado. Após este segundo dia de provas do Enem impresso, virá a versão digital do exame, a aplicação das provas para pessoas privadas de liberdade e a reaplicação para quem não pôde comparecer na versão regular. Vai ter o seguinte cronograma. No dia 31 de janeiro, primeiro dia do Enem digital. Dia 7 de fevereiro, segundo dia do Enem digital. No dia 23 de fevereiro, primeiro dia do Enem para as pessoas privadas de liberdade e reaplicação. No dia 24 de fevereiro, segundo dia do Enem para as pessoas privadas de liberdade e reaplicação. A realização das provas durante todo o dia transcorreu de forma tranquila. Mas um homem de 29 anos foi preso no Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí durante a operação Eliminados da Polícia Federal.